E aí galera, mais uma vez aqui em quarto de hotel e tava pensando sobre isso porque aconteceu algo muito louco. Eu tava prestando atenção como as pessoas, elas estão felizes quando elas estão valorizando as coisas simples que acontecem. É tão legal quando você fica extremamente grato simplesmente porque alguém te deu um obrigado, ou alguém te acompanhou ali no café, ou alguém fez um pequeno gesto pra você, ou você conseguiu uma pequena métrica no trabalho, alguma coisa, mas quando você valoriza o simples, quando você vê no simples algo muito maravilhoso que ele é, você tem muito mais sentido, você tem muito mais percepção, você sente muito mais alegre simplesmente por estar ali. Eu noto muito que as pessoas às vezes estão esperando a felicidade apenas no extraordinário, apenas quando acontecer aquele momento muito mágico, a declaração das melhores declarações, o presente àquele super caro monstruoso, apenas quando você consegue a super promoção, ou bate a maior meta de todos os tempos. E aí o simples passa a ser só o simples, ele passa a não ter graça. O simples tem graça. Puxa, você receber um obrigado muito sincero, com bastante carinho, quando você recebe um bom dia diferente, mas que a pessoa se prestou a ir lá e realmente te dá essa atenção, quando muitas coisas acontecem, alguém te serviu um café porque achava que você estava com um pouco de sono, esses simples atos trazem muita alegria para nós e a gente perde o senso de notar que isso também é felicidade. Então, comece a prestar mais atenção na sua gratidão, esse momento, lifestyle de que, cara, o simples também tem seu charme, tem seu jeitinho, também tem sua graça. Até fazer o simples não é tão simples assim. Então, fica aí minha dica, porque eu agora acabei de passar a me dar conta de uma coisa muito simples que aconteceu e eu me senti, nossa, absurdamente grato. Eu fiquei, cara, que legal que eu consegui me sentir tão bem assim para uma coisa simples. Se eu tiver que esperar só as extraordinárias, eu não teria tantos momentos legais, alegres, empolgantes assim. Então, valorize o simples também, as coisinhas simples que estão acontecendo aí, em que daí depois, quando acontecer as extraordinárias, também tem uma explosão de energia, sagacidade, animosidade, muita coisa gostosa aí para você aproveitar, tá bom? Então curta seu free lifestyle!